Fala pessoal, como é que vocês estão? Aqui é o Lyndon, novamente com vocês de Manville, New Jersey. Vocês se lembram desse carro aqui que eu mostrei pra vocês? Esse aqui é o BMW conversível. É um 2000 e o que? Deixa eu ver aqui, deixa eu falar pra vocês. 2004. Não me diz as milhas aqui, mas de qualquer maneira, esse carro novo, ele vai na concessionária é 37, 38 mil dólares, tá bom? Então, pra você trocar esse carro na concessionária por um outro carro, vale 4, 4 mil dólares, tá bom? Essa daqui é a transmissão automática, BMW 3 Series, 24 válvulas, gasolina, 184 cavalos de força. Esse carro aqui, pessoal, eu ganhei ele no leilão, quase uma, duas, três semanas atrás, não me lembro. Tá batido aqui assim, ó, tá bom? Isso aqui é fácil de arrumar. Ganhei ele por três, tá bom? E daí, só que tinha um limite nesse carro, né? O limite dele era quatro. Esse é o que o cara pegava mínimo nele, era quatro mil dólares. Mas deixa eu explicar pra vocês, que esse carro aqui, ele está com o título Salvage. Salvage, tá bom? É um título que, acho que vocês chamam salvado, né, no Brasil. Um título Salvage, mas, no título original dizia Salvage, agora eles já arrumaram. Aqui nos Estados Unidos tem que levar em certos mecânicos especiais para arrumar o carro, e falar que o carro está 100%, já pode vender e sair na rua tranquilo, te dar um novo título, e o título não vai aparecer que está Salvage, tá bom? Mas se eles veem o histórico do carro, eles vão ver que o carro foi Salvage, tá bom? E é assim que funciona esse sistema de Salvage. Salvage, então, eu ganhei ele por três mil, e essa semana, depois dessa, alguém ganhou ele por dois e seiscentos, e eu fui lá falar com o camarada, eu tinha saído da fila, e eu não tive tempo de gritar com o cara ali, pra falar que eu oferecia até mais, né, porque eu quero oferecer três pro cara. E daí, eu falei, ó, se o cara não, se o dono do carro não quiser três mil, dois e seiscentos, eu pago três mil. Ficou nessa, o carro tá aqui aí até agora, cara, o cara quer cinco mil dólares nesse carro, cara, não tem como. O carro tá muito bem, eu dirigi ele e tudo mais, e tem o Sunwoofer, tem o, como é que chama? O conversível, que tá funcionando muito bem, cheio de motorzinho aí, cara, não sei se você se lembra desse carro, tá legal? Só pra deixar você saber que eu ganhei ele por três pau, eu acho que eu mencionei pra vocês. Tem esse cara, 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 tem esse cara. Você tem que comprar esse carro por três, pra poder vender ele por quatro, quatro e quinhentos. Vai, tá começando a chibiscar, bem na hora que eu abri o capuzinho aqui. Vou ver aqui, tomara que feche, cara, isso me falta esse. E aí, fecha aqui. Tá tudo seladinho, beleza? Tá bom? Apertando esses botão aqui, dá pra esquentar os bancos, alto, médio e baixo. Segred Lighter, já não fazem mais nos carros. Dessa maneira, cara, três mil, maravilha, porque daí, o carro vale, o que o cara tá pedindo é o que o carro vale, o carro vale cinco mil dólares, tá bom? Eu tenho que comprar por três, pra poder vender ele por quatro, quinhentos, sabe? Ele vale mais de cinco mil dólares esse carro, com certeza. Até que a pessoa descubra que tá com o título Selvig, daí baixa o preço. Então, você tem que comprar por três, tá bom? Não tem outra. É por três mil dólares mesmo. Eu só queria manter vocês, ó, sabendo o que tá acontecendo. Aí, pessoal, tá chibiscando, hein? Tô nesse leilão aí, cara. Eu terminei o trabalho lá em Staten Island, fui pra cá, vou mostrar uns carrinhos pra vocês aí. Tá bom? Vento, como sempre, né? Cara, faz semanas e semanas com o vento aí. Olha aqui. Então, eu pensei que esse carro aqui foi tomado pelo banco, ou não é? Esse aqui, quem sabe? Eu tô aprendendo também. Todas as janelas que dizem aí, 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 tudo por lá, usualmente são carros tomados pelo banco, carro de taxista, carros de pessoas regulares, tem lá, ó, tipo limusine, sei lá, vans e tudo mais. Usualmente são tomados pelo banco, mas eu tô vendo que não, tem limite. Tem um cara que é cinco, e por isso que tá aqui. Já faz o quê? Mais de um mês que tá aqui, sei lá. É isso aí, pessoal. Espero que vocês gostaram do vídeo. Não se esqueçam de deixar o seu joinha, compartilhar, e também inscrever-se no canal. Falou? Deixa eu continuar aqui, vou ver o que mais que eu mostro pra vocês. Vamos nessa.